O doce que vamos fazer hoje é bem diferente do que temos no dia a dia. Vamos fazer o doce de berinjela. Para tanto, vamos utilizar destas seis unidades de berinjelas para fazer este doce. Tiramos agora o cabinho e agora vamos tirar também esta casca que é um pouco dura para fazer o doce. É melhor remover esta casca para ficar um doce mole e de um sabor. Retirei toda a casca com as berinjelas e agora vamos cortar e depois levar ela ao fogo com água para parar de pressão para depois darmos sequência a este doce. E aqui já está a berinjela totalmente cortada em pedaços para levarmos ao fogo para facilitar para depois fazermos a adição de outros produtos para completar o doce. Este é um doce inédito. Não encontrei nada pela internet, tive a idealização e estou colocando ele em prática. Bom, levei ao fogo a berinjela cortada, tirada a casca. Então, ficou bem molinha. Agora facilita até para fazer o doce. Vou utilizar do açúcar, dois limões, que eu vou extrair o suco e estou com três folhas de figo que eu vou adicionar para dar um sabor todo gostoso, todo especial para este doce que vai sair muito bom. Bom, já levei este doce ao fogo, já coloquei o açúcar, já as folhas de figo conforme já tinha descrito anteriormente, para realçar o sabor e agora os dois limões, extrair o suco dele e estou adicionando junto. E vamos deixar agora até este doce ficar pronto. Chega o momento de desligar o fogo, a água já secou bem este doce. Está predominando agora o cheiro da folha de figo. Também o cheirinho de limão, adicionando junto o suco. Já está uma cor mais escura. Já está bem apurado e já vamos desligar. E está pronto o doce. O seu doce de berinjela está totalmente pronto. Com folhinhas de figo, com suquinho de limão no meio e açúcar. Olha, está o fino. Agora vou testar o doce de berinjela para ver como ficou. Um doce inédito. Muito bom. Pode fazer que é aconselhável. Fácil de fazer. Um custo muito baixo. E muito gostoso. Muito saboroso. Recomendo. Um abraço a todos. E aí E aí